Aonde nós vamos chegar, minha gente? O que eu já venho denunciando há muito tempo. Libertinos, ativistas gays e os esquerdopatas estão por trás desse lixo moral que querem incutir na sociedade. Vamos ver aí a cena do Man. Olha, é a arte. Aí, assiste aí. Onde nós vamos chegar? O que eu vou falar aqui é ciência. A criança não sabe diferenciar ordenança, informação e sugestão. Ela não difere essas coisas. Ela recebe tudo como uma coisa só. Isso é uma afronta ao pequeno ser. Por que a Constituição Federal tem classificação indicativa? Para proteger esse pequeno ser em desenvolvimento. E o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege, é proibido. O artigo 79, imagens eróticas não podem ser mostradas para as crianças, os valores da criança e da família. E aí eu vou fazer uma pergunta. Cadê o Procurador Federal de São Paulo? Porque esse aí é no Man de São Paulo. Cadê o cara que entrou contra mim porque eu defendi a igreja católica do vilipêndio, que a parada gay fez? Os criminosos foram protegidos pelo Procurador Federal, que me acusou tentando deturpar uma linguagem de figura como se fosse real, dizendo que eu mandei bater em gays. Cadê você, senhor Procurador? O senhor é amiguinho do movimento gay e do lixo moral? E a OAB? Cadê essa organização? Vocês são uma vergonha. Vocês são omissos. Vocês só são a favor daquilo que não vale só para fazer média política. Cadê a OAB? Onde é que nós vamos parar? Onde é que nós vamos parar, minha gente? Como é que pode uma coisa dessa? Arte. Arte. Isso é pedofilia. Arte porcaria nenhuma. Erotizar a criança. Isso é uma vergonha. Isso é uma tremenda. Desses bandidos, desses vagabundos, de libertinos, ativistas, gays, esquerdopatas. Essa raça está por trás disso para destruir os valores morais da sociedade. Não estou falando de religião. Não estou falando de igreja. Eu estou falando daquilo que lortei o bem-estar da sociedade. Uma sociedade louca que o que vale é o prazer e agora querem atingir as crianças mudando a cultura do bem-estar. Vamos ficar quietos? Cadê as autoridades? Ninguém faz nada. Essa cambada tem que estar na cadeia. Cadê o Ministério Público Federal para denunciar essa raça? Cadê a OAB? Eu estou aqui. Estou invocando isso. E o povo não se cale, proteste, não aceite. Isso é uma afronta à sociedade e à família brasileira. Fica aqui a minha indignação, meu protesto. Deus tenha misericórdia do Brasil.